Neste vídeo nós iremos mostrar como realizar a configuração no E3 para exibir imagens flash dentro do E3. Existem duas maneiras de exibir essas imagens dentro do E3, através de quadro ou através de um ActiveX. Acessando o E3, eu possuo uma aplicação com o quadro já criado. Acessando este quadro, nós devemos ir na propriedade split link deste quadro e inserir o caminho do arquivo SWF. Agora basta rodar a aplicação para nós termos o arquivo sendo exibido. A outra maneira de nós fazermos a inserção de um arquivo SWF no E3 é através de um ActiveX. Para isso, nós vamos acessar as ferramentas do E3, gerenciar a ActiveX e nós vamos buscar o ActiveX Microsoft Web Browser. Registramos ele no E3. Podemos fechar. E na tela, nós clicamos com o botão direito, inserir o Web Browser. Deixamos o Web Browser do tamanho que nós quisermos. Vou inserir um objeto botão ao lado do meu ActiveX. Nos scripts deste objeto botão, vou passar para o ActiveX o caminho do arquivo SWF. Dando um duplo clique. Vamos no App Browser. Web Browser 1. E vamos utilizar o método Navigate. Este método Navigate possui o parâmetro URL, onde nós devemos inserir o caminho do arquivo SWF. Os outros parâmetros estão entre colchetes, indicando que são opcionais. Eu devo colocar o caminho entre aspas duplas, justamente porque este método vai receber uma string. Rodando a aplicação agora, ao clicarmos no objeto botão, o arquivo SWF é carregado neste nosso ActiveX. E estas são as duas formas de exibirmos um arquivo flash SWF dentro do E3. Aplausos no objeto botão 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 no